E olha, hoje tem início mais um fórum entre governo e caminhoneiros. A repórter Luciana Colares de Holanda está no Ministério da Infraestrutura e conta os detalhes pra gente. Bom dia, Luciana. É isso mesmo, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Essa é a 35ª reunião do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas. O objetivo desse encontro é debater soluções para desburocratizar o setor e melhorar a vida da categoria. Aqui ao meu lado, o Secretário Nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Costa. Bom dia, secretário. Obrigada pela sua participação na TV Brasil. Essa é a última reunião do ano, né? Que balanço que vocês fazem desse fórum, que foi retomado em março, né? Olha, desde o início do ano a gente teve uma nova formulação do fórum, tentando aproximar todos os setores e entender como se fazer o equilíbrio entre os setores envolvidos. Essa nova reformulação, a cada dois meses a gente faz uma edição. Essa é a quinta edição e é o momento que a gente está fazendo uma retrospectiva de todos os avanços do ano. E quais são as perspectivas para o ano que vem? Olha, eu acho que a gente construiu uma relação de entendimento e de equilíbrio entre todos os setores envolvidos. A gente tem representantes no fórum de embarcadores que contratam frete, de empresas de transporte de carga, que são os operadores desse frete, e os transportadores autônomos. A gente entende a posição dos transportadores autônomos como um elo frágil dessa corrente. E a gente procura o equilíbrio sincronizando todos os desejos e todas as perspectivas de todos os setores envolvidos. A gente acha que para o ano que vem o fórum vai estar, com a base que a gente construiu esse ano, muito mais fácil de trazer essas demandas e torná-las efetivas, como soluções do governo federal para as demandas que foram solicitadas. E como que está o diálogo com a categoria? Olha, é um diálogo complexo. A gente tem diversos grupos com interesses que às vezes são opostos, mas eu acho que cabe ao papel do governo federal esse equilíbrio e essa busca pelo entendimento. A gente acha que construiu um papel de mediador do governo federal e isso dá tranquilidade para o setor. A gente tem diversas ideias que foram propostas pelos setores envolvidos e que já estão virando prática. Ok, secretário. Obrigada pela sua participação. Voltamos ao estúdio, Renata. Muito obrigada, Luciana, pelas suas informações. Agradecemos também a participação do secretário.